Olha, o presidente Lula se reúne daqui a pouco, às 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra da Casa Civil Substituta, Miriam Belchior, e a presidente do Banco do Brasil, Tarsiana Medeiros. Eles devem discutir aí os últimos detalhes do Plano Safra e do Plano Safra Agricultura Familiar, que serão lançados amanhã, e também devem falar sobre um novo plano de produção de arroz no país após a tragédia no Rio Grande do Sul. Às 11h30, Lula recebe o ministro da Educação, Camilo Santana, e à tarde terá várias reuniões, incluindo mais uma vez o ministro Haddad, além do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Para o restante da semana, além do lançamento do Plano Safra, estão previstas na agenda do presidente a reunião do Conselhão, aqui em Brasília, anúncios em Minas Gerais, nas cidades de Contagem e Juiz de Fora, e anúncios sobre institutos federais, na cidade de São Paulo. Bom, ontem, o governo federal anunciou a ampliação da Força-Tarefa para combate a incêndios no Pantanal, com a contratação de mais brigadistas. A região já registrou, só neste ano, 2.500 focos de incêndio. Confira na reportagem. Com o clima seco no centro-oeste, a escalada de incêndio no Pantanal já supera o registro no mesmo período de 2020, ano recorde de queimadas em todo o bioma. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro a junho, já foram 2.500 focos de incêndio. Mais de 517 mil hectares foram consumidos pelo fogo. A área é quase quatro vezes o tamanho do território da cidade de São Paulo. O governo federal tem acompanhado a situação no Pantanal e também na Amazônia. Ministros e especialistas participaram da segunda reunião da sala de situação instalada pelo governo federal para discutir a estiagem no Pantanal e na Amazônia. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima disse que já são mais de 250 pessoas atuando nos incêndios do Pantanal, entre brigadistas do Ibama, ICMBio e homens da Marinha. E que mais de 100 homens devem se somar ao trabalho nos próximos dias. Marina lembrou que o governo já está atuando há meses no planejamento para o período seco, mas reforçou que para conter as queimadas é preciso cessar o uso do fogo nessas áreas. No caso do Ministério da Justiça, além deles disponibilizarem também pessoas para o enfrentamento e o combate a aeronaves, eles estão fazendo um trabalho de inteligência para que todos aqueles criminosos que estão provocando incêndios criminosos possam ser devidamente investigados e punidos. Os governos estaduais já decretaram a proibição definitiva do fogo até o final de ano. Portanto, todos aqueles que fizerem o uso do fogo para renovação de pastagem ou para atividade qualquer que seja ela, estará cometendo um delito. A ministra do Planejamento e Orçamento adiantou que na próxima quarta-feira vai receber todos os pedidos orçamentários para combater os incêndios. Não faltarão recursos do governo federal, é claro que com responsabilidade, é claro que analisando caso a caso, mas também para a próxima reunião, que vai ser ainda esta semana, os ministérios da Defesa, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério dos Transportes e os demais ministérios estarão apresentando os custos necessários, o orçamento a mais que vai ser necessário para que nós possamos tomar já a primeira deliberação na junta de execução orçamentária que se dará na quarta-feira. Assim como foi feito com as enchentes no Rio Grande do Sul, o governo federal monitora a situação dos incêndios nos biomas. A sala de situação deve acompanhar todas as regiões do país. Nós já estamos aí adotando uma série de providências para a Amazônia, considerando a estiagem que vai acontecer e será prolongada. Então, o fato de antecipar aquilo que estava previsto para agosto, em termos de estiagem no Pantanal e na própria Amazônia, não significa que a primavera, que as chuvas irão cair também antecipadamente. A bem da verdade e a ciência não tem nem como ter muito claro isso, em função dessa questão da falta de intertício entre Lanine ou Elnine e Lanine. A ministra Simone Tebit informou que na próxima sexta-feira, uma comitiva de ministros vai in loco acompanhar a situação dos incêndios na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.